Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim te contar quais são os 5 inimigos de quem quer guardar dinheiro. Bom, gente, primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês sabem que eu tô muito, mas muito, mas muito feliz de estar aqui no YouTube, mais uma vez contribuindo com conteúdo aí de qualidade pra vocês, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Já se inscreve se você não é inscrito. Eu te convido a fazer parte do canal. E logo no começo agora, por favor, deixa o like porque me ajuda bastante, tá bom? Vamos lá, gente. Esses dias eu estava pensando e de repente tive uma ideia de vídeo. Eu falei, ah, quais são os inimigos de quem quer guardar dinheiro, não é mesmo? E às vezes eu me pego também nessas coisas ruins aí que eu vou falar pra vocês, nesses inimigos. Vocês já vão entender. Vamos lá. O primeiro inimigo de quem quer guardar dinheiro é a ansiedade. Por que eu pensei nisso? Vocês sabem que eu preciso muito de um celular, eu preciso muito mesmo. Esse que eu tô gravando é do meu marido e eu tô conseguindo gravar porque a gente tá em quarentena. Então, eu consigo usar o celular dele. Mas o meu é muito ruim. Muitas vezes no Instagram fica sem áudio, o áudio fica baixo. Eu perco muitas coisas, não tem memória. É assim, bem difícil. E aí eu fico pensando, meu Deus, o meu cartão de crédito tem um limite bem grande. Seria muito fácil eu pegar um site aí e parcelar um celular dos meus sonhos. E parcelar aí um celular dos meus sonhos em 10, 15 vezes. E tê-lo aqui agora, né? Seria muito legal. Porém, a gente que guarda dinheiro, nós somos contra aí a fazer dívidas, né? Porque se a gente compromete nosso orçamento com parcelas, não sobra dinheiro pra gente guardar. Então, a gente tem que diminuir a ansiedade, ter paciência. E no lugar daquela dívida que você iria fazer, que eu teria vontade de fazer, mas já passou. Eu juntar esse dinheiro até dar a quantidade certa de comprar o celular, né? O segundo inimigo de quem quer guardar dinheiro são os imprevistos. Eu sei que sempre acontece. Acontece do gás acabar, acontece do pneu furar, acontece de alguém ficar doente e ter que ter um remédio, né? Acontece de ter um vírus e te impedir de trabalhar. Acontece, gente. São os famosos imprevistos. Aquelas coisas chatinhas que vira e mexe e acontecem, sabe? Eu sei. Esse é um grande inimigo de quem tem um objetivo e guarda dinheiro praquilo. Porque muitas vezes, já ouviu falar que acontece um imprevisto e você tem que tirar daquele lugar pra poder cobrir o imprevisto, que é uma coisa emergencial, né? Porém, pra gente se blindar disso, existe a famosa, velha, mas super útil reserva de emergência. Que todo mundo, todo brasileiro deveria ter, né? Em tempos que não estamos em crise, deveríamos guardar um pouco do nosso salário pra quando a gente tiver um imprevisto, uma emergência, uma crise como essa que estão vivendo, né? Quem tem dinheiro guardado, quem se programou, hoje tá bem, tá super mais tranquilo. Mas quem não tem, tá sofrendo aí bastante com essas coisas que estão acontecendo, né? Então, esse aí é o segundo inimigo. O terceiro inimigo é a falta de metas. Porque eu sei que você quer guardar dinheiro, você tem vontade, você já tá fazendo uma Anaflix desse canal maratonando, mas ainda não começou. Só tá aí, ó, pensando, pensando como eu vou fazer. E a falta de metas, ela é, assim, um dos principais inimigos. Porque se você não sabe pra onde você quer ir, você não sabe que direção você quer tomar, pra qualquer lugar serve. Então, você vai, você começa a juntar dinheiro. Ninguém junta dinheiro por nada. Ah, eu vou juntar dinheiro só pra acumular, só pra ter, só... Não, aí você vai fazer coleção, aí você não vai ser minimalista, né? Você vai ser um colecionador, um acumulador de dinheiro. Então, a falta de metas. Então, quando você tem uma meta, já falei várias vezes aqui. Você direciona o seu dinheiro praquilo, você pensa naquilo, você foca naquilo, né? Você ajusta tudo. Então, você gasta menos no mercado, você gasta menos na luz, você gasta menos em compras, pra direcionar o dinheiro pra sua meta, para o seu solo. Então, ter uma meta é muito importante. O quarto inimigo é você achar que você ganha pouco. Ah, não é fácil você falar, porque você ganha mais de um salário mínimo, você é professor, o seu marido é professor, é muito fácil. Porém, só de você ter um pensamento, de você ter ali, ó, a sua visão, que você ganha pouco, que o seu salário não dá pra nada, já é um inimigo. Porque a partir do momento que você não valoriza o seu dinheiro, você fica falando, ai, com o que eu ganho não dá pra fazer nada. Com o que eu ganho só dá pra gastar, só dá pra pagar as contas, só dá pra viver, né? Só dá pra sobreviver. Não dá pra ter a vida que eu quero. Se você ganha pouco, você tem duas opções. Uma é você começar a ganhar mais. Eu fiz um vídeo sobre renda extra aqui, vou deixar linkadinho. Depois desse vídeo você pode assistir, que dá pra fazer agora na quarentena. Você pode fazer curso, você pode se especializar, você pode aumentar a sua renda, né? E também você pode colocar na sua cabeça que não é pouco. Aquilo que você ganha é o que você merece. É o que condiz com o seu estudo, condiz com o que você lutou, condiz com as horas de trabalho que você teve pra conquistar aquilo, sabe? Condiz com o seu esforço. Então você vai trabalhar com aquilo que você tem. Se você ganha mil reais, você pode guardar duzentos, guarde duzentos. Se você ganha dez mil e pode guardar três, quatro mil, guarde três, quatro mil. Mas nunca ficar com aquela cabeça, sabe? Aquela coisa que o cavalo usa. Ai, coitadinho de mim, eu ganho muito pouquinho. Ai, quem ganha pouco, brasileiro. Não pode fazer nada. Porque pode sim, desde que você queira. O quinto e último inimigo é viver uma vida que não é sua. Se é a pessoa, a pessoa, né? Que quer guardar dinheiro, vive uma vida que não é dela, ela nunca vai conseguir guardar dinheiro. O que é viver uma vida que não é dela? É você. Muitas vezes, colocar o seu filho na escola particular, sendo que muitas vezes você não tem condições pra isso. Você fazer aula de piano, trompete, reforço de matemática, sendo que você não pode. Você fazer a unha toda semana no salão, sendo que o seu salário não condiz, você gasta muito mais. Quando os seus gastos não cabem no seu salário, ultrapassam o que você ganha ou ficam aí, ó, meio a meio. Você vive um degrau acima da sua vida. O contrário que o certo que é viver um degrau abaixo, né? Então, quando você tá vivendo, se você tá vendo o seu orçamento, você tem muito gasto, não sobra nada. Você recebe, no outro dia já não tem nada. Você não consegue reter nada, guardar. É um sinal que você tá vivendo uma vida que não é sua. Infelizmente. E a gente tem que aprender a viver com o que a gente tem. Então, eu vou reduzir gastos, eu vou adaptar. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma aula de piano, mas eu tenho um curso online que eu posso tá fazendo, né? Tem, por exemplo, não posso ir no salão toda semana, mas eu posso fazer um em casa. Não posso estar indo no restaurante, mas eu posso cozinhar em casa. Então, a gente tá adaptando aquilo que a gente gosta pra viver uma vida que a gente quer. Porque eu também não prego aqui da gente viver uma vida sofrida, ruim, de muito sacrifício pra conseguir no futuro. Porque o hoje é muito, muito importante. E se você quiser aprender a investir, quiser aprender mais aí como guardar dinheiro, como administrar suas finanças certinho, como você aprender do zero, onde você investe o seu dinheiro, pra você conquistar os seus sonhos, conquistar a sua meta, eu vou deixar uma indicação aqui pra vocês de um vídeo, tá? E nele vai ter bastante informação como você se aprofunda nesse mundo de finanças, se você quer ter uma vida muito mais organizada, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Gratidão por você tá assistindo os meus vídeos. Não deixe de me seguir no meu Instagram, que é o arroba anapaula miachiro. Tem a minha página no Facebook, tem o meu grupo no Facebook, se chama Mulheres Minimalistas. Vai estar tudo aqui linkado, tá? E não deixe de assistir esse vídeo que eu te indiquei, que eu tenho certeza que vai ser bem importante pra você. Muito, 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 muito obrigada por tudo, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!